Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E no vídeo de hoje vamos de Watch Dogs Legion Finalmente eu posso mostrar pra vocês um pouquinho desse jogo em antecipado Graças a Ubisoft Brasil e a assessoria que nos cedeu aí uma chave antecipado Pra poder testar, conhecer o jogo e poder produzir esse conteúdo com muito carinho pra vocês Muito obrigado Ubi Galera, seguinte, no vídeo de hoje eu não posso mostrar muita coisa né Mas eu queria né, tá mostrando na prática como que funciona esse lance de recrutar qualquer NPC, tá bom? Eu espero que vocês gostem desde já, sejam todos muito bem-vindos de novo E bora lá caras, bora lá Eu tava aqui com o meu NPC E mano, galera Olha a belezinha que eu encontrei na rua, velho Na Moral Zed E vocês podem ver já o Ray Tracing comendo solto ali no vidro, olha só Refletindo meu personagem e tal Mano, esse carro é uma máquina, é uma máquina Bonito pra caramba Olha aí Tem muitos carros desse tipo no jogo pessoal Ali atrás tem um ali também, ó, laranja, olha lá Legal pra caramba Mas enfim Galera, eu quero mostrar pra vocês como que funciona né, esse lance de recrutamento Como vocês sabem É... A experiência diferenciada desse jogo É exatamente isso Você poder recrutar qualquer NPC E transformar esse NPC no herói da sua história, tá? Então a gente vai tentar fazer isso aqui Eu vou mostrar pra vocês como que funciona E... De verdade, mano Eu tô muito, muito, muito viciado no jogo Tá muito legal Tá ainda melhor do que eu imaginava Porque eu já tive um... Uma boa experiência nele Fazendo os testes, né Que a Ubisoft permitiu lá no meio do ano E também... Ah... No mês passado Mas a versão final, pessoal É sempre outra experiência, caras Então vamos lá Eu vou parar meu carro aqui Meu super ultra car Em qualquer lugar Vamos aqui Vem cá, vem cá, vem cá Parou Deixa eu habilitar o HUD Que eu tava fazendo umas brincadeiras aqui Sem o HUD, né Sem a interface Porque jogar ele sem HUD É complicado Bom, seguinte Assim como nos outros jogos Da franquia, né A gente tem aquele Hack Rápido Olha lá Tá vendo? Distrair a mulher Ó Habilitei o Bang aqui, ó Tá vendo? Ou eu posso segurar o botão Pra poder Dar uma olhada No perfil da pessoa Tá vendo? Olha aí, ó Agentes da Albion Como que funciona esse lance De hackear? Primeiro Tá vendo essa Donzela aqui De cabelo branco? Olha só Aqui eu consigo ver O nome dela Alguns detalhes Sobre ela O que ela tem De bom Ou não Né? Se não tem nada A A Hanna Ambrona É uma agente eleitoral E pra que eu possa Hackear ela, pessoal Primeiro Tá vendo lá em cima, ó Salvar em recrutas Eu tenho que apertar esse botão Beleza Agora Se eu entrar Aqui Opa Aqui Se eu entrar aqui em equipe Vejam só quem tá aqui A Hanna Ambrona Eu posso Já ver de cara A missão De recrutamento Dela Ou chegar lá Pra trocar uma ideia Com ela Tá bom? Ela vai me dar uma missão E eu preciso fazer essa missão Pra ajudar essa mulher Pra ganhar a confiança dela Né? Porém, pessoal Existem outros tipos de NPC Que são mais complicados Olha esse velhinho Cara Puta Recrutar um velhinho Vai ser louco, hein? Vou até colocar aquele Em salvar em recruta também Que depois eu quero esse cara Mas tá vendo aqueles caras ali, ó São dois agentes da Albion A polícia daqui Vamos assim dizer E olha só Quando eu coloco ali O perfilador Pra dar uma olhada No que Quem é essa pessoa Notem que tem uma mãozinha ali Pra baixo Tão vendo ali? O que significa isso? Significa que são pessoas São NPCs Que não Não são simpatizantes Com a nossa causa, não Mas se ainda assim eu quiser Porque é importante É bacana que eu tenha Um agente da Albion Né? Como recrutado Pra que eu possa entrar Disfarçado Nos lugares, né? Onde só eles entram O que que eu faço? Mesma coisa Salvarem recrutas E aí Eu dou uma olhada Lá na equipe de novo Tá vendo ele aqui? Kyle Campbell Funcionário da Albion Esse cara Como vocês podem ver Aqui embaixo, ó Ele não Gosta Da DedSec Aí o que acontece Pessoal Olhar na biografia dele Não vai ajudar muito Então eu preciso saber De algo mais profundo Sobre esse NPC Pra conseguir ajudá-lo Mostrar pra ele Que a DedSec É legal E fazer ele Virar de lado Só que pra isso Pessoal Tem uma habilidade No jogo Que a gente tem que adquirir Por nome Perfil detalhado Tá vendo aqui, ó Esses caras Essa habilidade Ela é Pra isso Pra você conseguir Recrutar Os caras Que não gostam Da gente Porque, olha aí O próprio nome diz Perfil detalhado Ela vai nos mostrar Detalhes, né Sobre isso aí E a gente vai Sobre a pessoa, né E a gente vai conseguir ir lá E fazer, né Qualquer missão Pra ajudar Equipe Ó, o véio é um gado Pô, vou pegar esse véio, mano É, recrutando Vamos lá Ver a missão Então aqui, ó Recrutar Hanna Ambrona Hanna Ambrona Tem simpatia Pelo DedSec Porque ela não tem A mãozinha ali, né E talvez Esteja disposta A se juntar a nós Fale com ela Pra obter Mais detalhes Ok Pra onde foi Essa mulher Sumiu, mano Sumiu Vamos olhar Então no mapa Vamos lá Vamos lá Olha ela ali, ó Hanna Espera nós Olha lá Recrutem potencial Bora Hanna O seu lugar é com a gente Na resistência Você é do DedSec? Graças a Deus Eu preciso de ajuda Faremos o possível Qual é o problema? Vou direto ao ponto Me envolvi com contrabandistas Do clã Kelly E não sei como me livrar deles Comecei com coisas pequenas Produtos de luxo europeus Quem criaria caso Com um Rockford contrabandeado? Mas as coisas saíram do controle E é rápido Eles estão para vender Uma grande quantidade de armas E eu vou transportar a carga Pode falar Eu quero encerrar Esse capítulo da minha vida Mas não vou viver em paz Se deixar que essas armas Sejam vendidas Se todas essas malditas armas Chegarem às ruas Pessoas vão morrer Por favor, impeça-os Tá legal Deixa com a gente Eu agradeço Se me ajudar com isso Vou fazer valer a pena Pra você Beleza O carregamento de armas Está sendo preparado Em um dos esconderijos Do clã Kelly Mandando as coordenadas Entendido Ok Eu só quero voltar aqui Pra ver se o nosso carro Ainda tá ali Porque aquele carro É muito louco, velho Tá lá, tá lá, tá lá Vamos lá Lembrando que Nós estamos em Londres, né Então É aqui Desse lado Beleza Vamos dar uma olhada Aqui no mapa Pra cá Bora, galera Vamos recrutar aqui Sai daí Bom, galera Chegamos aqui Eu dei Só uma pequena Personalizada No nosso carro Olha só Ninguém nota Ninguém nota Mas vamos lá Chegamos no lugar Onde nós Precisamos E bora fazer Essa missão Destrua o carregamento Ilegal Lá está o carregamento Tá no lugar Tem um Dois Mais Nossa Tá super de boa Três Três maluco Então tá super de boa Eu espero Aê Mano, é muito louco Esse lance Mano Olha só Beleza Vamos lá Vamos ver se eu consigo subir Por algum lugar Aqui Opa, opa, opa Quem que tá Ei, tolha ali Maluco Já era Nossa cobertura E a galera Sai correndo Não Puta merda Vem pra cá Aqui, ó Consigo pular Não Ah, a galera Veio, mano Sai daí Opa, opa, opa Nossa, velho Corre, corre, corre Corre, corre Malaca Ai, como eu adoro isso Vambora Ó, era aqui Ó, o esquema Acho que não dá Pra subir aqui Tem mais Negovindo Acho que não, né Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ali, ó Já era Quem mais Quem mais Quem mais Quem que tá atirando Opa, opa Lens Caraca, velho Olha o maluco ali Dois, né Eu acho Sobe Morre Não tem mais gente aqui Tem mais alguém atirando De algum lugar, meu Opa, opa Opa, opa Mano, na moral Vambora Vaza Puta, não dá pra sair daqui De boa Ai, que beleza Vambora 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 Ali, ó Tem um aqui Tem um aqui, mano Finalmente Te matei Abastece aí Abastece aí Abastece Recarrega Ó Ó, tem um lá Vem cá Aparece aí Beleza Mano Mano, quando eles chamam Um reforço Eles chamam Um reforço Ok Ali, ó Já era Agora já era Agora já era Dá até pra tirar a mascarinha De boa Já era Pode tirar a máscara Se você quiser Não Mano, olha essa arma Cara, olha essa arma Caraca Adorei Caramba Adorei Vambora Tá Vamos levar isso aqui Ah, mano Isso aqui nem era pra levar Eu não tava lendo ali em cima Não é nem pra levar isso aqui Em lugar nenhum É pra destruir Cara Você vai querer sair daí, mano Você não vai querer ficar aí, mano Cara Você não vai querer ficar aí, mano Brother Sai daí, mano Ô, mano Sai daí Vaza Isso Sai fora É, mano É bom fazer isso Porque se eles chamam a polícia, mano Se mata um cara desse A polícia vem atrás Então vamos lá Águas destruídas Assim que você sair da área Eu chamo nossa amiga A criminosa relutante Mas é claro que a polícia ia vir, mano Olha o carrinho Do Mr. Bean, galera Olha isso Olha isso Vambora 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 Qualquer carro que aparecer Ia servir, mano Vambora Sai fora Olha a polícia Olha a polícia ali atrás Deixa eu dar uma olhada Aqui no lugar Cadê, cadê, cadê Onde que é Onde que é o lugar Vá para um Ah, vá para um lugar seguro Resolvido Resolvido Obrigada Você ajudou muita gente inocente Mais do que pode imaginar Talvez seja a hora De eu começar a ajudar também A união faz a força Todo mundo sabe Você devia vir para o DedSec Pode contar comigo Tá aí Recrutamento concluído, caras E se eu entrar agora Olha lá, ó Recrutada Então eu posso segurar Para já trocar para ela Ou Eu poderia entrar, né Lá na minha equipe Escolher ela E beleza O que é um exército Sem soldados É bom ter você conosco Devo dizer que estou ansiosa Por isso Vamos caçar uns bandidos Excelente Massa Massa demais, galera E olha aí Tá aqui A nossa garotinha Olha só Ela já tem uma arma não letal Já tem até a sua própria máscara Demais, né pessoal Demais mesmo Bom, galera É isso Nós vamos ficando por aqui Eu não posso Que nem eu falei para vocês Eu não posso Mostrar muita coisa nesse vídeo Mas o pouco que nós mostramos Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de comentar aqui também Se curtiu Cara, fala aqui Se não curtiu Fala também Vamos trocar essa ideia gostosa Beleza? Lembrando que Watch Dogs Legion Vai estar saindo agora No próximo dia 29 de outubro E é claro Que vai ter uma enxurrada De conteúdo desse game aqui Lives também Vai ser muito louco Fazer essa live junto de vocês Pessoal Muito obrigado De todo o coração Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau